Movimento tá mil, né mano? Movimento tá mil, e o vapor na visão, tá? E a brisa subiu, já tô neuroticão Tem sarra na quadrilha, tem sarra nos irmão Com sarra no quitinho que tá de peça na mão Sarra no quitinho que tá de peça na mão Putaria que o minócio naquele pique, putaria que o proibidão, né? Vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão Vou passar na ponta, passa um filhão, passa na ponta, vai! Eu vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão Vou passar na ponta da tua tcheca, o bico do oitão O vovô quer por nós mesmo, não vai estar de bagunçar Aham, 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 aham E se tem baile na favela, nascer catecária Tem maconha, o Luiz que lança em piranha querendo dar Que o quitinho tá que tá, meu bonde tá que tá Que o quitinho tá que tá, meu bonde tá que tá Aham, 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 aham Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Aham, 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 aham Já mamou, né? Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir sentar Aham, 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 aham Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Aham, 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 aham Já tô com a pica, já mamou, né? Então tu pode vir sentar DJ T-Marx colocou a mão Fudeu Movimento tá mil, né mano? Ó, movimento tá mil E o vapor na visão, tá? E a brisa subiu Já tô neuroticão É sarra na quadrilha É sarra nos irmão Então sarra no quitinho que tá de peça na mão Sarra no quitinho que tá de peça na mão Putaria que o minosa naquele pãe que putaria que o proibidão, né? Vou passar na ponta da tua tia com o bico do outro Vou passar na ponta Passa, um filha, passa na ponta, vai Eu vou passar na ponta da tua tia com o bico do oitão Vou passar na ponta da tua tia com o bico do oitão O Vucu, o Vucu é pro normel Não basta de bagunçar Aham, 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 aham E se tem baile na favela, nasce catecária Tem maconha, uísque, lança e piranha querendo dar Que o quitinho tá que tá 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 Aham, 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 aham Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Aham, 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 aham Já mamou, né? Então tu pode vir mamar Aham, 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 aham Já tô com a pica, já mamou, né? Então tu pode vir sentar DJ Max colocou a mão Fudeu Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado